Alô você internauta! Olha, você que não mandou seu vídeo ainda, mande agora! Quer concorrer a mil reais? Manda o seu vídeo dizendo seu nome, a sua cidade e diga Eu estou no Balanço Diário! Você concorre dia 5, dia 5 de setembro a um mil reais! Agora, mande agora, tá bom? Mande agora o seu vídeo para o nosso Facebook, Diário do Sertão Para o nosso e-mail, diariodocertão.com ou então para o nosso WhatsApp, 8802-4576 Não esquece de colocar o 813 que é paraíba, tá bom? Mil reais, dia 5, no Balanço Diário que vai saltear! Manda já o seu vídeo!